Ponto de Vista, apoio Grupo Mendes. Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, você acompanhando a gente sempre aqui na Santa Cecília TV, neste horário do almoço, a tradição da discussão política, do debate dos temas importantes que formam a pauta aqui da cidade, da nossa região metropolitana e você sempre também acompanhando conosco os assuntos e temas de interesse nacional. Sempre de segunda a sexta, a nossa reprise aqui na Santa Cecília TV, a partir das 20 horas, 8 da noite. Uma série de assuntos e temas importantes nesta terça-feira aqui do Ponto de Vista e com prazer recebendo aqui a minha esquerda, com um layout novo, né? O nosso promotor aposentado, advogado ativo, doutor Elias Jacó. Tudo bem, Elias? Uma barba aí, nos surpreendendo aí, caiu bem, viu? A gente precisa mudar para continuar o mesmo, não é? É ele mesmo. A gente fica mais disfarçado um pouquinho, mas vai melhorar ainda, vai melhorar. Estou na fase de implantação, digamos assim. Implantação, né? Desse novo modelo aí. Muito bem. Marcos Santana, lá na ponta, acompanhando aí as redes sociais e as transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista e a participação do nosso companheiro telespectador. Tudo certo, Santana? Tudo certo. Boa tarde aos amigos. Boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar do Ponto de Vista, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com o Edgar Baturão ou o e-mail contato arroba pondovista.tv.br. O Ponto de Vista também é transmitido ao vivo pela internet santaportal.com.br barra tv. Você também pode conferir as edições anteriores do Ponto de Vista na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Muito bem. Sempre o programa terminando por volta das 1h30, né? Ou melhor, das 2h30, você sabe que ao longo da tarde tudo pode acontecer até o início da nossa reprise, que começa às 8h, como eu já disse, na abertura. Bom, quero aproveitar aqui a figura impoluta, né? Indiscutível. É verdade, indiscutível. Aliás, a mídia, sem querer pautar ninguém, mas a mídia aproveita muito pouco a figura do Elias Jacó, né? Devia ser muito mais sugado pela mídia, pela competência que tem, pelo tempo em que atuou como promotor de justiça, nunca questionado, fator algum, né? Seguindo a risca sempre as determinações, o que diz a lei, né? E o tempo que atuou aí como professor, ainda atua e fica como professor universitário, essa coisa toda, né? Mas o judiciário brasileiro anda em foco, né? Anda na linha de tiro. Eu queria que rapidamente você... Rapidamente, se não, você fica à vontade. Fazer uma breve análise aí, o Elias Jacó, da declaração do novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo ontem, o desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, né? Ele foi questionado sobre esses temas todos que envolvem aí os penduricalhos, né, dos judiciários, especialmente o auxílio-moradia para quem mora na mesma cidade onde trabalha. E disse que acha que isso é uma mixaria, isso está na lei e tem que ser mesmo, e que ele recebe auxílio-moradia há muito tempo. Aí perguntaram, o repórter perguntou, mas o senhor tem imóvel aqui em São Paulo? Enfim, ele falou, não, não tenho um imóvel, eu tenho vários imóveis aqui em São Paulo e recebo o auxílio-moradia. Enfim, na minha opinião, uma desmoralização total, ampla e completa ao poder judiciário. Eu queria que você fizesse essa avaliação aí, se você concorda, se discorda, né? E onde é que nós vamos parar com essa história toda? Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Marcos. Um prazer enorme estar de volta aqui, Edgar. Depois de um longo e tenebroso inverno, né? O Marcos ligou para mim três vezes, mas eu estava fora de Santos naquela época. E lamentei muito não poder participar, sobretudo porque estávamos às vésperas aí de uma série de acontecimentos que são da minha área, são do meu interesse, e eu poderia, quem sabe, colaborar com os nossos queridos amigos telespectadores, no sentido de esclarecer alguma dúvida. Claro, como sempre. De dar a minha opinião, que eu acho importante. E, lamentavelmente, hoje eu acordei com essa, sei lá o que eu chamo isso, um destempero do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o maior tribunal de justiça do país, absolutamente inconcebível. Ele nos surpreendeu muito, porque... Você conhece o cidadão? Conheço, como conhecemos todos os desembargadores, né? Porque são pessoas com as quais nós trabalhamos diariamente. Me surpreendeu, surpreendeu. Ainda que a gente saiba que ele é uma pessoa, assim, combativa e tal, e que isso seja positivo, sobretudo para o cargo que ele está ocupando agora. Primeiro, ele está sucedendo o presidente, o Paulo Dimas, com essa mascarela, esse, sim, nosso conhecido, já desde os tempos, ele foi promotor substituto, trabalhou aqui em Santos, uma pessoa afeita ao diálogo, é uma pessoa ligada à liderança da classe, e fez uma gestão absolutamente produtiva e eficiente, né? Aí, de repente, o sujeito vem falando uma porção de bobagens que comprometem a imagem dele e da magistratura como um todo. Independentemente da questão de mérito aí, do auxílio-moradia, até se entende que ele tenha lá alguma irritação com algum tipo de pergunta, mas essa é a função do repórter. É irritar mesmo, porque assim é que ele consegue a verdade, não é? E não foi o que aconteceu, não. A jornalista que o entrevistava foi bastante respeitosa, deveria ser mesmo. E ele realmente partiu com um destampatório que, até se vangloriando, de certa forma, dizendo que sim, eu tenho aí não só um, mas vários imóveis, e esse penduricalho é mesmo um aumento e tal, enfim. E, no final, não era isso que você queria ouvir, ele me lembrou muito o Bolsonaro. Autoritário, né? Autoritário a falar dele. Exato, o que também não recomenda, nem um pouco. Ele vai ter que trabalhar muito para recompor a imagem do judiciário. Eu acredito que o faça. Tenho certeza que os demais desembargadores já devem ter manifestado a ele a sua estranheza e, quiçá, aconselhando-o, né? Porque, por primeiros momentos dele no cargo, até se pode entender isso, pela inexperiência, pelo... Mas é um homem de 68 anos, ele está há dois anos, ou estaria há dois, agora há cinco anos, sete anos, de uma aposentadoria, e que não tinha realmente o direito de fazer o que fez. Agora, quanto ao auxílio-moradia, veja, eu pertenci a um grupo de promotores de justiça e que, hoje, quase todos já aposentados, inativos, como nós dizemos, nós dizemos que promotor, uma vez promotor, é sempre promotor, então nós não aposentamos, nós ficamos fora de atividade. Bom, que, na ocasião, constituiu realmente um grupo de impacto contra todas as formas indiretas de remuneração. Era uma época que se tinha, nós não tínhamos ainda a política do teto, mas os nossos vencimentos eram pontilhados de auxílios, de vantagens, e nós lutávamos muito para que isso fosse unificado, para que nós tivéssemos um salário digno, o que só conseguimos depois de muita luta, porque até então nós recebíamos algo em torno de alguma coisa que não conseguia nem pagar um aluguel na região de Itanhaém, por exemplo, onde eu fui fazer a minha segunda entrância, o meu salário não dava para pagar o aluguel que me pediam. Aquele ano houve uma duplicação do salário, salvo o melhor juízo, o Ronaldo Naté, o governador, e aí a coisa começou a melhorar. Mas esses penduricários sempre nos causaram espécie. É lógico que não é uma reivindicação simpática à categoria. A categoria econômica, ela luta com quanto mais puder ganhar, melhor. E o que nos causou não poucos dissabores. Isso já, eu creio que, por ter militado nesse tipo de movimento, eu creio que já deixo clara a minha opinião a respeito desses auxílios que voltaram. Depois que se estabeleceu o teto, começou outra vez a história de auxílio didático, auxílio tapalitó, auxílio isso, aquilo, auxílio coxinha, sei lá eu, mas o que, e entre eles esse auxílio moradia, que é uma verba remuneratória que deve ser reservada para aqueles casos em que os juízes e promotores, por força da sua própria carreira, vão para uma cidade que não tenha condições de abrigá-los no imóvel funcional. Isso é lei, você está falando? É lei. É uma lei que diz isso? É lei, é lei. Então, esse desembargador, o presidente do TJ, ele deu uma declaração defendendo a ilegalidade. A lei orgânica da magistratura que veio posteriormente, ela, de certa forma, autoriza que esse auxílio moradia seja pago igualmente a todos. Mas, independentemente disso, está nas mãos do ministro Luiz Fux uma ação que visa exatamente a trazer um regulamento. E, nesta ação, se concedeu uma liminar em que se entendeu que o fato de se reservar alguns, de selecionar alguns juízes ou promotores para receber o auxílio moradia, feria a Constituição Federal, porque seria o princípio da isonomia que estaria em jogo. E o ministro Luiz Fux deu, então, uma liminar. E aí, com base nessa liminar, que todos os juízes consideram legais e constitucionais esses auxílios moradia. A questão ainda não foi resolvida. Ainda está em sede liminar. Está em sede liminar há quatro anos. Enfim, mas, de fato, a ideia é essa e a origem do auxílio moradia é exatamente essa. Foi exatamente essa. Apenas e tão somente nessas circunstâncias. Há uma resolução do Conselho Nacional de Justiça proibindo a acumulação do auxílio moradia, situação em que se encontra, por exemplo, o juiz do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, e outros juízes, que têm também o cônjuge na magistratura, no Ministério Público, e que, vivendo em condições de habitação comum, estão a receber dois auxílios moradia, porque assim conseguiram o beneplácio da justiça. E sempre que a justiça dá ganho de causa numa situação como essa, você fica meio desconfiado, porque, como eu disse, ninguém é invulnerável à pressão da categoria econômica. Então, quem vai julgar é aquele que vai ter o benefício. Fica difícil você escapar de uma crítica a isso. Mas eu sou contra. Eu sou contra, nunca recebi isso enquanto promotor, até porque não era tão fácil assim receber isso. Recebíamos lá as gratificações por exercício de função de difícil acesso, quarta parte, sexta parte. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma norma lá que permite ao juiz se afastar sem prejuízo dos vencimentos durante três meses, não é fazer absolutamente nada. São os meses sabáticos, isso é extravaloso. O Daírio Gonzales, advogado, também está aqui com a gente, larga experiência, também operador do direito, e acompanhando não só esse caso, mas toda essa situação que envolve esses penduricalhos do Poder Judiciário. O pior de tudo são os penduricalhos não são tributados, ou seja, entram absolutamente limpinho no bolso dos juízes, dos desembargadores, especialmente os juízes dos desembargadores. Bem, Odaírio. Bom, tudo bem, meu doutorão? Boa tarde a todos, cumprimentar o doutor Alia Jacob, com a sua sabedoria, já dei uma aula aqui para todo mundo, para todos nós, para todos os telespectadores, cumprimentar o Marcos Santana, toda a equipe técnica que está aqui nos auxiliando, cumprimentar os nossos telespectadores. Então, eu faço parte, viu, do doutorão, de uma categoria que já tem até, como se chama? A gente fala na política, é pele de crocodilo, né? Quando você está cansado de tomar pancada, aí você acostuma e já está até calejado. E agora eu vejo que os holofotes já estão saindo também um pouco do poder legislativo e está indo para outros setores da sociedade brasileira. Não é, acho que não é a primeira denúncia que se faz sobre poder judiciário. A gente tem até piada na internet sobre isso, tem uma piada lá que diz que o menino não queria nem ir com o pai nem com a mãe, porque ambos trabalhavam muito, não tinha tempo para ele, ganhavam pouco, ele queria ficar sob a guarda do juiz. E começam a surgir essas piadinhas, né? Mas aqui, nesse programa mesmo, várias vezes, várias vezes, eu falava assim, ó, o parlamento, o parlamento se renova todo ano, toda a legislatura, há quatro anos, se renova 40%, 45%, até mais ou até menos, dependendo do momento que a gente vive no país. E vai sempre se renovando, né? E cada vez que se renova, a gente areja aquilo com pessoas novas, né? Um que volta, outro que é novo e tal. E parece que está sempre pior. Quer dizer, a gente sempre sofre críticas no parlamento como está sempre aquele é o pior, aquele é o pior, aquele é o pior, que reflete, na verdade, uma certa rejeição da população ao parlamentar, ao vereador, ao congressista, ao deputado estadual, seja lá o que for. Que se espalhou para a classe política como um todo, como um todo. E eu falava aqui, já naquela oportunidade, que sempre eu dividia a população em duas situações, assim. Primeiro, os que estão no parlamento e os que querem entrar. Aqueles que condenam, que condenam, vejo muita gente atirando pedra, quando entra, parece que faz pior. Então, agora, quando vejo essas notícias de que o judiciário recebe auxílio-moradia, se você perguntar a minha opinião, eu não sou contra, não, viu, doutor Elias? Não sou contra. Por que foi criado esse tipo de auxílio-moradia? O problema é aplicar a situação de fato. Por exemplo, vem um juiz altamente competente, de presidente prudente, aquele que trabalha, vem trabalhar em São Paulo, capital, ele tem direito ao auxílio-moradia. Ele vem para cá, se desloca com a família. A CLT, que não tem nada a ver com isso, já permite, já autoriza e determina que com a transferência de uma cidade para outra, de um ponto de estado, você já tem um adicional, que é para poder fazer fácil as despesas do trabalhador comum, para fazer fácil as despesas com moradia. Natural. O que causa uma certa indignação é a forma como se se responde aos questionamentos, a forma como se está tão convencida da legitimidade e acha tão indigno alguém ser questionado por isso, alguém da estatura do desembargador, que acaba respondendo de uma forma inadequada, que acaba comprometendo a instituição, eu acho. Você é favorável a esse... Eu acho que... São casos... Lógico. Mora do seu... Lógico. Ele sai daqui. Ele está morando... Ele mora lá em presidente prudente. Ele trabalha em São Paulo, vai ter que ter. O juiz de primeira entrância, ele vai para onde vai? Ele vai... O promotor também. Agora entrou-se inicial. O daí? A entrou-se inicial. Ele vai para onde? Ele vai para o Vale do Ribeira, ele vai para onde... Então, os fóruns já são adequados para ter residência para juiz. É isso. Para juiz e promotor. Se não tem, o Estado paga auxílio moradia para eles. Ou não é assim? De repente, ele tem uma casa aqui, ele mora aqui na casa própria dele, na casa própria. Vai para lá, não tem lugar. Aí, fala, eu tenho uma casa. Tem uma casa lá, não mora em Santos. Ele vai morar em Juquiá, vai morar em Jacupiranga, vai morar em Iguape. Então, lá, o Estado fornece a moradia para que ele possa ter, de acordo com o status que ele representa, ter uma casa digna para ele morar. Até porque ele é obrigado a morar. É obrigado. É obrigado. Agora, esses penduricalhos que existem, que vão ao longo do tempo, mascarando uma remuneração que seria adequada, é que acaba comprometendo toda uma situação. Por exemplo, o magistrado, eu sempre falei, o magistrado, um desembargador, um ministro de Supremo, do STF, do STJ, ele tem que ganhar muito bem. Tem que ganhar muito bem. Ele tem cargo vitalício, ele tem cargo com estabilidade, ele tem tudo. Tanto que eu defendo aqui no programa, venho brilhando muito, sempre falei a mesma coisa, que o juiz não tem que dar satisfação para ninguém. Ele tem que dar satisfação para a lei. Então, quando ele, eu falo muitas vezes, às vezes, se televisiona, depois que o momento que se passou a se televisionar os votos, os julgamentos, as sessões de Supremo, ou do STJ, ou do STF, parece que os juízes agora fazem política com os seus votos. Estão fazendo política, e estão fazendo política com os seus votos. Então, o judiciário está perdendo um pouco da credibilidade, porque hoje, todo mundo, eu já falei aqui, todo mundo sabe o nome do juiz, todo mundo sabe o nome do desembargador, o nome de ministro, porque eles dão entrevista sobre assuntos até que vão apreciar. Eu vi recentemente o Gilmar Mendes falar sobre a lei da ficha limpa, não, se aplica, tal, e a gente tem que condenar e tem que prender, quer dizer, algo que está na mesa dele para ser julgado, ele já está dando opinião pessoal, quer dizer, acaba comprometendo, acho que até que teria que ser julgado suspeito, ele ser declarado suspeito, porque já deu entrevista sobre o fato, né? Mas isso, enfim, tem acontecido bastante. Agora, é bom que surja, essas transparências, essas coisas que estão surgindo aqui, é bom que fala, porque no fundo, está todo mundo no mesmo balaio, salvo as exceções que tem em todas as categorias. Só para terminar um negócio, o Tribunal de Contas da cidade de São Paulo, que é o único município que tem um Tribunal de Contas próprio, é o único município no estado de São Paulo, é o Tribunal de Contas da cidade de São Paulo, do município de São Paulo. Acho que há duas dezenas de juízes, né? Que apreciam as contas da cidade de São Paulo. Eles têm, doutor, sabe quantos assessores indicados, sabe lá qual é o critério? 185. 185 assessores têm o Tribunal de Contas do município de São Paulo. No município de São Paulo. Sim, no Tribunal de Contas de São Paulo. De São Paulo, mas do estado. Do estado, é outra questão. Veja, eu falo com essa indignação e tal, essa minha indignação tem um sentido. Eu fui presidente da Prodeza, eu estou sendo processado por crime de improbidade, declaro para todo mundo, não tenho vergonha de falar, por crime que não cometi, quer dizer, porque tinha quatro assessores que eles estão processando, eu assumi e falei, você agora é o presidente, assina aqui que você é réu também. Entrei agora. Estou de réu. É desse jeito. Eu entrei com 160 assessores, deixei com 53, e estou lá com o processo de um outro processo também, de todos os assessores que passaram por aquela empresa, e eu estou respondendo por quem não contratei. Eu entrei em janeiro, o negócio era até dezembro de 2012, eu entrei em janeiro de 2013, acidei também, sou réu. Ainda bem que você é com carasca, né? Sou réu, né? Sou réu. Não, eu fui na boa, porque eu tenho consciência que não fiz nada, me defendi, estou tranquilo, né? É um processo que vai acabar, o neto do meu filho é que vai acabar essa ação, que tem 187 réus, acho que 100 andam forachados, citados, outros morreram, então é uma coisa que não vai sair do lugar. Mas eu digo, como é que funcionam as coisas? Quer dizer, aquela perquerir o crime em cima de um parlamentar, de um político e tal, quando na casa deles, não estou acusando ninguém daqui, mas na casa, no mesmo, na casa, de uma estrutura administrativa que se julga impoluta, que vai julgar os políticos, tem lá 185 assessores contratados, sabe lá como? Só sabe quantas mulheres tem lá, se são bonitas, se são feios, qual o critério que se contrata isso aí? Então, é bom que surja isso. E eu quero ressaltar, eu sou a favor desse auxílio moradia, sou mesmo, porque o cara não vem de fora, mas tem casos e casos, e tem que ser bem remunerado sim, para ter isenção de julgamento, não ficar sensível a qualquer conversa de passarinho para lá e para cá, que as coisas têm que ser julgadas de acordo com a lei. E ele tem que dar satisfação a ele, a satisfação à lei, que é o que ele aprendeu, fez concurso e está lá merecidamente. Não tem que ser bem remunerado, mas sem, vou falar em português, sem sacanagem, isso é sacanagem, porque estão aumentando o salário dos caras, entendeu? Nós estamos agora com uma situação aqui inédita no ponto de vista, está certo? Houve um atraso na apuração por parte da Liga das Escolas de Samba de Santos, e a TV Santa Círia, como todo mundo sabe, transmite os carnavales, os desfiles do carnaval aqui na cidade, não é? Nós temos um contato agora com a Ione Furukawa, direto lá do Teatro Municipal, na apuração do grupo especial do carnaval aqui da cidade de Santos.